Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Hoje vai ser um replante tentativa de salvamento de planta de fusário. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, eu tinha ganhado uma forbesse, que veio toda danificada, aí eu comecei a tratar, e ela era uma planta bem grande, eu comecei a tratar, ficou linda, floresceu. Claro, eu mantive as folhas machucadas, mas, quando ela já estava bem, eu mostrei florações, teve a chuva de granizo. Eu sei que eu sou repetitiva em falar sobre a chuva de granizo, mas é que realmente eu perdi muitas plantas. E aí ela teve o fusário, eu deixei ela lá penduradinha, ali ela emitiu uma raiz, essas outras aqui, ó, essas duas emitiram raiz, mas elas, não sei se ainda tem fusário ou não. Mas eu resolvi que vou fazer o replante. Essa daqui não soltou raiz nenhuma, mas todas elas têm gema, ó. Essa daqui tem uma gema perdida, mas tem outra aqui, ó. Aí eu fiz uma bela limpeza, que tinha algumas com coxonilha. Aliás, peraí, tive a impressão de ter visto, mas não é, não. E essa daqui também foi atingida, era a minha forbese rosa, era um sonho de consumo. Essa daqui eu não sei se eu vou conseguir salvar, que foi bem atingida, ó. Ela era novinha ainda, né, uma mudinha ainda. Essa eu comprei, não ganhei. Olha o que o granizo fez. Além disso, o fusário. Aí como ela emitiu essas duas raizinhas, e ela tem uma única geminha aqui, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E tá meia feia. Mas eu vou fazer uma tentativa. Eu vou replantar. Eu já lavei todo o tronco com sabão de coco. Eu passei uma faquinha pra tirar aquela camada antiga de cima e passei água oxigenada a 10 volume e ficou todo branco, gente. Aqui eu já passei o própolis nelas e eu vou replantar assim, meio que separado. Então, bora pro replante. Vou tentar não fazer um vídeo tão longo. Eu não vou botar esfagno, tá, gente? Eu vou botar só no tronco. Vou botar só no tronco aqui. Vou molhar de manhã e de noite. Deixa eu ver pra onde tá a gema. Pra cá. Então, vou plantar assim. Que aí ela sobe. Vou plantar. Plantar, ó. Regar de manhã e à noite. À noite não. Tardezinha, né? E aí, gente? Hoje não, né? Porque eu passei o própolis. Eu fiz aquela limpeza nela. Cortei o máximo que eu pude. Mas... Deixa eu passar ela mais pra cá. Eu... Amanhã... Passo-se a crope nela. Tá bem firme. Agora a outra eu vou plantar aqui. Essa daqui... Tem uma gema aqui, ó. Então, eu vou botar ela aqui. Gente, eu vou ver se eu deixo o link dela já se recuperando aqui pra vocês verem. É muito triste. A gente ganhou ela bem danificada, recuperamos. Já tava com quatro bulbos novos. Todos floresceram, porque ela é uma planta muito florífera. Mas... Mas acontece. Lembrando de nunca pegar a gema, tá, gente? Botei bem firme. Quero bem firme pra ela se sentir bem segura. Vou botar a outra aqui, ó. Vou botar a outra aqui, ó. Que tem uma gema aqui, ó. Mas se reparem que elas ainda estão confusadas, né? Mas... Ai, gente. Essa praga pra mim é a pior de todas. Vou botar ela aqui, ó. Até nessa rachadura aqui, eu passei bastante água oxigenada. Vou botar aqui. Não vou pegar na gema. Importantíssimo. Eu vou prender e já volto pro vídeo. Não fica longo. Prendi aquela. Agora eu vou prender a rosa, ó. Que tá bem atingida pelo fusário. Nessa partinha aqui. Eu não sei. Já passei próprios. Vamos ver. Vou prender ela aqui, tá, gente? Replante feito. Eu vou atualizando vocês. Essa daqui, ó. Que é a cor de rosa. Gente, eu sonhava tanto ter essa planta. Eu prendi ela aqui, tá? Porque aqui não tinha condições nenhuma. Eu enfiei a raizinha nesse buraco. Que pode ser que ajude ela a ir mais rápido. E ficou assim, ó. A rosa e três. Dessa maravilhosa. Vamos ver se mais uma vez. Eu consigo salvar. Sendo que agora. Com o fusário é mais complicado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.